Bom dia, meus queridos. Estou aqui, ó. Aonde que é que isso aqui, ó? Aonde mexe com malha, você já sabe. Ó esse jaleco aqui, o tanque é bonito, ó. Vou ser esteco de enfermagem aqui, ó. No primo de Murilo aqui, do lado do posto de Juan. Fazer logo a propaganda do posto, né? Ó o tanto de maquinário que ele tem. Claro que eu não vou mostrar as empregadas, né? As meninas, funcionárias. Que eu não quero pagar a indenização pra elas, né? Ó aqui as malhas, ó. É, vocês aí de colégio, de alguma coisa que quiser encomendar, pode vir aqui do lado do posto de Juan. Aqui, ó. Agora o dono é aquele ali, ó. Já doei o livro pra ele, ó. Aqui, ó. Ele é primo do nosso prefeito Murilo. Tá vendo ali, ó. Meus livros lá que eu doei pra ele. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não vou mostrar. A minha espalharia. Ó aí, ó. O que é que ele tá dizendo aí? Eu tô sem massa aqui porque eu tô longe dele, ó. Fala aí o nome dele. Depois ele vai dizer porque é que eu não tô chamando esse nome. Malha, que tem muita malha. Faz roupa de malha. Navix. Navix. E muita malha. Pensei em falar o outro nome, não. Porque ele já sabe que o macho com malha é com roupa, né? Essas roupas bonitas. Ó aqui, ó. Ele faz tudo bordado. Ó aqui, ó.